Olá, meu nome é Lúcia Pombo, sou professora no Departamento de Educação da Universidade de Aveiro e vou dinamizar uma sessão na semana aberta da UA com a minha colega Zé Loureiro, do Centro de Competências TIC da Universidade de Aveiro. A sessão intitula-se Competências Digitais e o Mundo do Trabalho. Por exemplo, sabias que 90% das profissões vão exigir competências em tecnologia? Gostarias de tentar adivinhar que profissões é que irão surgir, por exemplo, até 2030? Por exemplo, gestores de avatares pedagógicos, criadores de veículos alternativos, é preciso ter atenção e cuidar do nosso planeta. Ou, por exemplo, cirurgiões de aumento de memória. Parece-te bem? E já ouviste falar sobre competências específicas e gerais, sabes o que isso é? As chamadas soft e hard skills. Vamos ter também na nossa sessão jovens empresários, jovens empreendedores, que nos vão contar como é que abriram a sua nova empresa. Parece-te interessante? Então, não te esqueças, inscreve-te na semana aberta na sessão Competências Digitais e o Mundo do Trabalho. Tchau! 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 Tchau!